Já pensou em entrar na melhor sala de trade esportivo do Brasil e ter contato direto com meus analistas com os melhores e tendo os melhores resultados e ter uma vida parecida com a minha ou até melhor? No meu grupo Brisa no Betis, você que tá aí, não tá conseguindo ganhar dinheiro com o trade esportivo eu envio entradas esportivas no meu grupo do Telegram todos os dias, você não precisa saber de nada você vai só entrar, copiar a entrada que eu mando e colar na plataforma, vem pro meu grupo agora Glória seu no Botafogo, e o Renan teve aqui com a gente, né, um cara muito legal, né, o Renan ele falou várias coisas desse Gigi, ele tinha contado essa dos pênaltis, né, e ele falou que você nunca tinha treinado, cara, cavadinha vou começar por aí, é verdade ou você já tinha treinado, já tinha feito antes, como é que é essa parada? O cavadinha, acho que poucas vezes, porque tem uma coisa, os goleões ficam putos também quando você bate o cavadinho e o Shefferson mais ainda, só que depois que eu fiz o pênalti de cavadinha, aí eles não reclamavam o cara bate assim ele bateu na final, então agora não dá pra reclamar, normalmente quem bate assim bate no treino, depois no jogo não então aí você, ah, tá de sacanagem, faz aqui porque não tem torcida, não tem... na hora do jogo você não bate assim, então aí mudaram, mas isso aí era, você fazia treinamento de pênalti, mas a cavadinha você só experimentava uma, duas vezes pra ver a forma da batida a força que ela tinha que ter, mas depois normalmente eu treinava outra forma, porque não era a minha forma ideal de batida, só que... Eu lembro que você batia sempre, né, chapada Não, chapava, aberto ou cruzado Ou cruzado, né Mas eu sabia que essa forma de bater de cavadinha tinha que ser pra momentos especiais, onde o goleiro também tá jogando com esse, né Achando que sabe o desafio Ficar nervoso, que ele também tá empolgado, porque sabe que tem que pegar o pênalti, porque senão o time dele pode perder Então sabe que... Já tinha feito outra vez? Sim, porque na verdade na carreira foram 23 pênaltis de cavadinha 23 pênaltis de cavadinha 23, eu fiz 21 Aí eu errei no México E outro foi naquele clássico com o Fluminense que É Aos dois minutos deu de novo pênalti Foi o Cavaliere, né O Cavaliere Cavaliere de novo e fez gol Depois você fez, depois É, na segunda Então, eu acreditava muito também em escolher o momento certo Porque o goleiro, por mais que sepa que uma das formas de bater pênalti era de cavadinha Ele também começava com aquela dúvida de Ah, mas será que vai fazer? Não vai segurar ele, abrir o pé? Porque normalmente a estatística falava que o 65% era Quando eu queria um pênalti com confiança Era abrir o pé para jogar o canto direito do goleiro Então todo esse tipo de coisa também a gente pensava Porque sabe que essa informação com a tecnologia de hoje Eles têm Mas depois tá a outra parte, né Que é a parte Aí é que tá Emocional, né De cada um, a parte psicológica, emocional Onde você fala Por exemplo, naquele jogo O cara vinha grandão, né Lembra que o Bruno Sim, pegava tudo Tava sendo analisado para a seleção Ele vinha de ganhar as últimas finais Nos pênaltis Sim Falei, ele tá grandão Ele vai se jogar Ele vai querer pegar o pênalti Pra mostrar que continua sendo o cara Então, se ele é cavadinha Mas quando você Você já pensava isso Cara, se tiver um pênalti no jogo Eu vou meter o cavadinho Na hora que deu o pênalti sim Você falou Rapaz, como é que eu vou bater isso aí? Porque assim Tinha o... É uma responsabilidade gigante, né Mas quando eu vi que era um a um E era pra passar pra frente É... Pra ser o dois a um ali Pra ser o dois a um E naquele palco Eu falei Acho que o... Cavar no pênalti Vai ser a melhor forma De enganar ele, né Porque ele não vai ficar parado Ele se vai jogar Ainda que ele tinha aquela forma De não pular Senão ele ia caminhando Passos curtos Passos curtos Pra ganhar metros Pra depois se jogar Aí você vê no... No pênalti Que ele Vai caminhando Vai caminhando E depois se joga E aí olha pra cima Quando a bola Só que... Acho que... A batida Calibriu um pouquinho alto Pra a bola Ela... Ela dá uma raspada No travessão Quase tipo do Zidane Na Copa de 2006 Quando a Itália Ela vai... Mas foi... A minha foi mais devagar ainda Sim E então quando eu vejo Que a bola vai suave Suave Mas começa a subir Começa a subir Pô, não acredito que é algo Acredito que vai Vai clicar na trave Vai sair Aí não tem como Não tinha rebote Porque não podia pegar Só que quando eu vejo Que a rosca, né Pega e entra Aí eu dei um pulinho Aí os culionas desceram E o... Aí meteu aqui, né E aí foi... E aí foi só pra... Só pra comemoração Você foi... O louco falou isso Que na hora dele olhou Eu vou falar aqui Um amigo nosso Luiz Alexandre Conheceram lá na Tupi Motorista Ele mandou pra me botar Forguês doente Tem um fã Ele mandou aqui Pergunta Pô, pergunta pro louco Aí exatamente isso Na hora que ele dá a cavada Ele fica olhando assim A bola Na trajetória da bola E dá aquele pulinho Porque achou que a bola Não ia entrar Nesses momentos assim Parece que a vida Fica em câmera lenta, né Dá pra pensar isso tudo, né Não sei se a vida Mas que o... O momento era assim Pega na... Na travessar E ser xingado A vida toda Ou do jeito que foi Ser lembrado A vida toda, né Mas independentemente disso Porque era uma responsabilidade também Porque a gente sabia A importância do jogo E o momento do jogo Fazer dois a um Já ia mudar também A característica do jogo Porque aí já o Flamengo Vai ter que sair A gente recuado sempre Se sentia melhor Pra poder defender Só que Depois vindo aquele pênalti Na hora Que aí Também Todo mundo pensava Não acredito Não, posso pênalti Aí não aguanto Aí já Vai sobrar pra eles Só que Jefferson Também é fantástico Pegou lá embaixo Aliás Então no final No final Quando acaba a partida É como que Se você escolhe Poder ganhar na final É Escolhe Com tudo que aconteceu Exatamente Com aquele pênalti Cavadinha Com aquele pênalti Na hora Que pega Jefferson Se você O livro Pra que O sentimento de sofrimento Tenha uma felicidade No final É Porque se você ganha 5 a 0 Eu acho que Tá bom 5 a 0 na final Mas não vai pegar Aquela Aquela empolgação De quando O juiz Apitar no final Você tira tudo Isso que tira por dentro De 3 anos Tomando porrada Exato Felicidade Emoção Alegria Você abraçava Com qualquer um Que tava aqui bancado A gente depois Chegou aqui Na sede E o torcedor Chegava lá Abraçava Shopping Pra qualquer lugar Com um vaso Com um copo de cerveja E Peraí A galera invadiu O genérico Corrou muro Casarão foi festa Tô muito feliz Muito feliz Obrigado Obrigado Mas deixa o copo Na mesa Que tá me banhando tudo Mas assim Alguns jogadores Eu imagino Vários jogadores Chegaram em você Cara, você é maluco De fazer isso Ou não aconteceu Chegar assim Pô louco Uma cavadinha agora Depois do jogo Não, pode ser que Quem convive no dia a dia Não fica surpreso Só que muitas vezes Duvida Será que vai dar Mas que eu faça Ninguém fica surpreso Mesmo o Joel O Joel sabia Que podia acontecer Só que também Com tudo que a gente Tinha falado Da importância do jogo De mudar a história De entrar na história Normalmente você Faz o simples Sim E trata de assegurar Sim Mas pra mim Naquele momento A parte psicológica Joga muito E você tem que fazer Algo ilógico Pô, o lógico qual é? Pô, como o goleiro foi É Bah, vai lá no canto direito Mas você trabalha Essa parte também Mental Mental, é De fazer o que o goleiro Não tá esperando Que você faça É aquela fria É E essa é a Deus Que deu certo, né? Porque se Hoje a gente tá falando aqui É por conta De que eu fiz aquele gol Exatamente Porque se eu não fazia aquele gol E a gente perdia Com certeza Não ia botar aqui É isso aí que é Você tem dois caminhos Na hora de escolher isso É o sucesso E a confiança Agora que a minha porcentagem Já foi